A morte. Oh morte, eu te adorei, como se foras, o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada, as agonias desconsoladoras. Eras tua visão idolatrada, que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras, nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado a tua porta. E escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento, numa senda mais triste e mais sombria.